Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, do Reino Tarkov e hoje vamos fazer uma missão Armeiro, parte 21 Nesta missão vamos ter de montar uma M700 e uma M1911 como um mecânico que querem ok? Então este vídeo vai ser dividido em duas partes, no mesmo vídeo, ok? A primeira parte que é M700 e a segunda parte do vídeo que é M1911, ok? Então pronto, eu vou te dizer de ambas as armas, onde é que vais comprar a arma onde é que compras os attachments e vou-te ajudar a montar as duas, então bora lá começar com a M700. Em primeiro lugar vamos comprar a arma, a arma vens aqui ao Peacekeeper, vens a nível 3 e armas, faz um bocadinho de scroll e temos aqui a nossa arma, ok? Pronto. Agora vamos sim para os attachments da arma, bora lá. Nos attachments vamos começar aqui no Seguir, vamos ao Seguir vamos a peças de armas e nível 2 vais ter de comprar esta peça aqui ok? Já comprei, está aqui ela também pode ser comprada no Peacekeeper vamos ao Peacekeeper nível 2, peças de armas e está aqui, pronto está aqui continuando aqui agora no Peacekeeper vamos a nível 4 peças de armas sempre e temos que comprar esta peça aqui ok? Indo agora ao Peacekeeper peças de armas e nível 2 vamos comprar esta peça aqui ok? Já tenho agora Peacekeeper outra vez nível 4 vamos ter de comprar esta peça aqui ok? Agora vamos voltar ao nível 2 do Peacekeeper e vamos comprar esta aqui esta aqui tens duas opções podes comprar esta ok? é tudo por dinheiro ou então podes comprar esta tens as duas opções ok? eu comprei esta aqui bem vamos para a próxima voltando outra vez ao nível 4 do Peacekeeper andamos aqui a passear vais ter de comprar esta peça aqui agora saímos aqui do Peacekeeper e vamos ao mecânico mecânico vamos entrar a nível 3 e peças de armas vais ter de comprar esta peça aqui é de 7mm não te enganos 7mm ok? continuando no mecânico e a nível 3 também vais ter de comprar este silenciador aqui agora saindo aqui do mecânico vamos para o Jagger vamos para nível 3 e peças de armas vais ter de comprar esta peça aqui esta e vais ter também de comprar esta mira aqui esta mira aqui ok? esta e pronto com as peças todas agora vamos prosseguir à montagem da arma bora lá com as peças todas aqui agora é só chegares aqui e vamos a modificação caso queiras só comprar as peças no final tens de vir a Edit Preset porque em Edit Preset aparece tudo o que tu podes adicionar na arma na modificação só aparece o que tu tens no inventário bora lá agora sim vamos prosseguir à montagem da arma e com isto oi falta aqui não está tudo e com isto ficas com a arma feita bem depois de fazeres esta vamos prosseguir para a pistola agora bora lá agora seguindo para a nossa M19-11 para comprar temos de ir a Peacekeeper vamos a armas e vamos a nível 1 está aqui nós temos de comprar esta pistola eu já comprei e já está aqui agora sim vamos seguir para os attachments bora lá começando com os attachments vamos aqui a skier vamos a nível 1 e vamos a peças de armas vamos ter de comprar esta peça aqui ok? pronto agora saímos daqui vamos para o mecânico ok? vamos a nível 1 e vamos a peças de arma vamos ter de comprar esta pecinha aqui ok? eu já tenho aqui vamos ter também de comprar a nível 1 esta pecinha aqui ok? eu já tenho aqui também e vamos ter também de comprar esta pecinha aqui ok? eu também já tenho aqui pronto e com isto com as peças todas compradas vamos montar a nossa pistola bora lá voltando a repetir tendo aqui as peças todas se quiseres comprar depois as peças é edit preset porque vai buscar tudo o que existam peças que deem para esta arma e modificação é tudo o que tens no inventário bem, nós vamos seguir modificação porque já temos aqui as peças todas compradas pronto agora sim vamos montar a nossa pistola e com isto ficas com a pistola montada com a pistola e com a nossa sniper agora sim vamos lá ao mecânico e vamos entregar isto tudo bora lá entre as duas armas a mais de 60% de durabilidade e todas montadas como o mecânico quer é só chegar aqui e entregar tudo e com isto ficas com a missão feita espero que tenha ajudado e espero que tenhas gostado se gostaste não te esqueças de deixar o like e se ficaste com alguma dúvida deixai nos comentários que eu vou ser rápido a responder-te ok? se soubesse de alguém que tenha dificuldades nesta missão envia o vídeo que vai ajudar muito o rapaz ou a rapariga a fazer a missão agora uma partezinha anda a fazer umas streams na Twitch se quiseres passar por lá dizia um olá ou até mesmo esclarecer lá as tuas dúvidas senta à vontade usa o chat que eu vou-te responder com toda a certeza e vou-te tentar ajudar no que precisares para além da Twitch também tem um discordezinho da comunidade se quiseres entrar anda lá muita gente já a jogar se és um player novo é bom para eles aprenderem se fores um player já com algum já com algum jogo nisto é bom para eles jogar com os outros players que já estão mais ou menos ao teu nível ou então ajudar players novos é o que tu quiseres e eu também ando por lá se tiveres alguma dúvida e queiras esclarecê-la mais diretamente comigo é só passares por lá os links estão todos na descrição não te esqueças bem agora sim acho que não tenho mais nada a dizer espero-te ver em breve ou no discord ou na Twitch abraços e não te estragues tchau tchau tchau